Maragatei Me viram em toda parte Qual o andejo baluarte Resistindo nos confins Gaspar Silveira Martins Legenda terra estandarte É um brasão do meu partido Que na alma se perfila Como ercim de Raul Pila Jamais caíram no ouvido Cantando assim como ouvido Vou destapando a memória Dos tauras, garrão e glória Deste rio grande Patrício Chuca, tigre e aparício Dos construtores de história Honório e Zeca Neto Lionel Rocha e Portinho São luzes do meu caminho E clarões do meu afeto Velhos símbolos diletos Que honraram pátria e rincão Hortêncio e Aníbal Padão Legenda em labareda Assis Brasília e Cabeda Santo de Minha Santo de Minha Devoção Há um místico legado Há um místico legado Ideal, doutrina, instrumento E um crioulo no testamento Neste lenço colorado Velho lábaro sagrado Teus princípios se difundem E por mais que os homens fecundem As rebeldias paguais Ideias, ideias não são metais Que simplesmente se fundem Hoje o tempo e os pesares Na manchão meu evangelho Andeiro Marques Brito Velho Mendessa e Jocatavares São exemplos luminares De uma chama permanente Que arderá eternamente Pois quando o sol vai entrando É um lenço se desfraldando Nos ombros do continente É um lenço se desfraldando Nos ombros do continente É um lenço se desfraldando Ou voltámos Para mim, a gente se desfraldando É um lenço se desfraldando Neste sombra Isto a gente se desfraldando Inferno, ainda é o lenço se desfraldade